Música O dia do Capelão Civil e Militar foi celebrado durante solenidade na LERJ. Tendo como principal missão ajudar os mais necessitados, a Capelania exerce função humanitária de solidariedade, prestando apoio emocional e espiritual para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. No estado do Rio existem mais de 30 mil capelões que fazem este trabalho em escolas, presídios, hospitais, igrejas, sempre levando amparo e uma palavra de conforto. A gente já está no sistema penitenciário há quase 20 anos, fazendo trabalho em várias unidades prisionais aqui do estado do Rio de Janeiro. Hoje a gente se encontra no Patrício Alcioli e o Tiago Teres, onde a gente está resgatando muitas vidas através desse trabalho de Capelania e agradecer a deputada, ao estado, por reconhecer esse trabalho que aos olhos de muitas pessoas são invisíveis, né? Que não vê as pessoas que entram no hospital, aquelas pessoas que entram na unidade prisional. Isso para a gente é uma alegria estar aqui. O Capelão, ele não somente leva uma posição humana, mas uma ação também espiritual para a alma da pessoa, para que a pessoa venha reagir, para que a pessoa não aceite a situação e ela venha restabelecer a sua saúde, recuperar a sua saúde mais rápido. O papel do Capelão é importantíssimo, pois já que eles têm acesso diretamente ao enfermo, ao doente, ele vai ao núcleo do problema, ao centro do problema. Então, a importância está acima do que as nossas palavras possam expressar. Durante a solenidade, foram entregues cerca de 200 diplomas de mérito legislativo aos Capelães, civis e militares do estado. A major Cíntia Benjamin representou o Corpo de Bombeiros. A instituição também realiza o trabalho de Capelania, principalmente nas tragédias ambientais, dando suporte às pessoas que perderam suas casas e bens materiais. Obviamente, eles sofrem grandes traumas. Então, o Capelão tem o papel fundamental de acolher essas pessoas, os familiares e, às vezes, até mesmo os bombeiros que trabalham na primeira linha, no resgate, na busca e salvamento. O acolhimento, além do espiritual, é um acolhimento social, emocional. Então, às vezes, a pessoa perdeu tudo, danos materiais, danos humanos, e a única coisa que resta para elas é a fé. Então, é aí que o Capelão entra, para dar esse suporte, esse sustento. Como de costume, a homenagem foi uma iniciativa da deputada Tia Ju, que também é Capelã e falou sobre a importância do trabalho realizado pelos Capelães e a necessidade de se regulamentar a profissão, que é considerada um estilo de vida. Nós temos os Capelões civis, que são compostos por cidadãos de diversas religiões, e os Capelões Militares, que já são históricos. Os civis é que a gente vem buscando uma regulamentação para que eles tenham um local já conceituado, configurado. E a Assembleia Legislativa tem feito esse trabalho de, todos os anos, homenagear esses Capelões, homens e mulheres, que se dedicam no cuidado de pessoas, e possibilitando, assim, uma visibilidade, que muita gente não sabe, não conhece, dos Capelões. E a gente, trazendo eventos para essa casa, homenageando eles, a gente leva à população o conhecimento do que eles fazem e por que eles fazem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto